E aí, Soto, seja bem-vindo. Agradeço muito, principalmente o nosso principal objetivo é subir, né? A gente veio pra cá com esse pensamento de não ter outra coisa pra fazer aqui a não ser o acesso. Qual é a sua posição? Sou meia atacante. Mas eu vi que você já jogando na lateral aqui, né? É, tá jogando aberto, né? Com três atacantes eu jogo aberto como um ponto aqui, assim, né? Tipo um Neymar aberto pela esquerda aqui. Você também é da base do Atlético Paralense? É, eu já cheguei mais tarde, né? Eu era do Coxa. Cheguei no Coxa, tinha 10 anos, né? Em 2012 eu fui pro Atlético. Você é de Curitiba também? Sim, sou de Curitiba. A exemplo do Erwin, você teve outras passagens aí pra outros times? É, eu também tava no PSTC, fui pro Inter de Lages e pro Fosso. A sua característica como meia é armar e chegar também fazendo golzinho? É, todas as equipes que eu passei, foi difícil um time que o atacante não foi artilheiro. É, eu dou bastante gol, eu gosto de jogar pra cima, eu vou pra cima, o negócio é fazer gol. Legal, o solto aí vai deixar os atacantes na cara do gol aí. Com certeza, esse é o objetivo. O nosso time tem que fazer gol e se Deus quiser não tomar também. Um pouquinho diferente de jogar no interior que é a capital, mas você já tem essa experiência também, né? Já jogamos no PSTC, a gente até jogou aqui em 2014. Você também jogou, é? Joguei, joguei no PSTC, se eu me recordo bem, acho que foi 2x1 o jogo, ou 2x0, mas a gente jogou aqui sim. Então boa sorte, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado.